Galera, estamos aqui na nossa preparação para a nossa ceia de Natal com Youtubers, né? Olha aí o pessoal da Family! Agora o meu companheiro está aqui com a gente. E todo mundo. Vai chegar também a Ana Oliveira, a mãe da Lorraine Oliveira. E aqui a gente já fez bastante coisa. Mostra lá a mesa, Marquinhos. Mostra só aqui, só isso aqui, Fih, que é o que elas estão fazendo aqui no momento. Aqui, minha filha, está na obra de arte. Estamos fazendo na obra de arte. Papai Noel. Olha que coisa linda. Olha que lindo. Quer que eu ensina? Quero. Ó, primeiro a gente vai pegar o morango, claro. A gente já está fazendo também, né? E vai tirar... É, eu ensinei a Valentina a fazer, ela está me ajudando. Pega um morango bonito, gente. Esse aqui está muito cheio. É, esse aqui está muito cheio. Mas, enfim, você vai tirar... É esse aqui, a terra é bonito, ó. Vai tirar um... É, faz com esse, ó. Tá bom, vou fazer então passo a passo certinho. Pois, faz isso aí, foi só aprender. Vai ficar igual esse aqui, galera. Vai ficar bonito. Bem diferente, né? Bem diferente, eu nunca tinha visto. Isso daqui vai virar isso daqui. Não fica só bonito, fica gostoso também. Fica muito gostoso. A gente vai cortar aqui em cima. Olha só, ó. Para tirar o verdinho e também deixar aqui embaixo retinho. Para poder ficar em pé. Isso, para ele poder ficar em pé. Exato. Para tirar um pouquinho do morango também. A gente está me contando. Vou te mostrar mesmo isso ali, que está muito bonito, hein? Aí, ó. Para aqui. Isso, aí você vai cortar um pedacinho da pontinha, que é o que o Valentina já fez. Que é essa daqui, ó. E colocar o chantilly no meio do morango. Ó. Olha, bota aqui. Aí a gente pega o morango. A gente não aperta, tá? Que nem ela falou aqui. Isso. Só encosta. Só encosta. Aí, ó. Aí, faz aí. Acaba aí o seu. Olha só. Eita! Coloca um pinguinho em cima. Ó, mais essa. E dois pinguinhos. Pinguinhos, literalmente, né? Não, mas, ó. Aqui no meio. Acho que eu peguei um pinguinho. Aham. Ó, bota mais, né, Valentina? Botou mais, fica muito legal. Coloca aqui em cima. Só encosta. Fica parecendo uma arrozinha de Natal, sei lá. Vai ao Papai Noel, né? Um pinguinho em cima e dois aqui na frente. Para virar o botãozinho. Pinguinho. Legal. Fica muito louco. Ficou muito legal. Bonito e gostoso. Agora eu vou mostrar lá a mesa. Vê, Arlani? Obrigado pela aula, Sofia. Obrigado. Olha só a mesa como está. Vou gravar aqui de longe, ó. Top, hein? E liga as luzinhas. Vamos ligar a luzinha dessa... Escada tem pilha. E vamos ligar as luzes. Aí vai ficar mais bonito ainda. Vou mostrar para vocês depois. Temos isso aqui. Pava-lova. Vocês conhecem Pava-lova? É muito gostoso, gente. Muito gostoso. Que é a sobremesa. Olha só. Vocês estavam me tirando foto agora. Eu vou mostrar aqui como é que está a decoração. Olha só, galera. Como está bonita a decoração. A Sofia fez do Family Fun 5, gente. Isso aqui. A Arlani fez a rabanada. O Daniel fez aquele lá. Do Family. Muito legal. Olha só a mesa aqui, galera. Olha só, vou mostrar as comidas, hein? Olha a Arlani como está bonita, gente. Merry Christmas. Olha só. Olha só. Que da hora, hein? Muito bonito. Aqui é a costela de porco que o Daniel fez, foi? É. Vixe, meu irmão. Delícia, né? Aham. Farofinha. Farofinha. Aqui é uma das sobremesas. Pava-lova. É. E aqui tem outra sobremesa aqui também. Que a Fernanda trouxe. Cadê? Nossa, sério? Está lotado, gente, aqui. Aqui, ó. Uau. Uau, de chocolate? É. Meu Deus, gente. Uma delícia. Ótado, porque é festa, a gente encheu muita coisa. Yes. E aqui está o porco. Aqui tem o arroz. Aqui tem o arroz, né? Vou botar na travessa agora. E aqui tem o... Vou ter aqui. Uau. Nossa, está bonito, hein? Fale o que fez o pernil, hein, galera? Fale o que fez, hein? Tomara que esteja de bom. Tomara. Mas eu sei que está bom, amor. Não sei. Deus queira, amém. E estamos esperando na galera. E aqui é a nossa árvore que tem no canal. Olha, ligamos hoje. Até que fim, hein? A Luizinha, ligamos a nossa árvore de Natal. Lindona. E está ali todo mundo. E os cachorros a gente deixou ali, porque para eles não avançam a bagunça. Já passei com eles. Bastante. Bastante. E galera, aqui está o presente de todos aqui, ó. Que eu vou abrir para vocês e mostrar para vocês, hein? Gente, olha como ela está linda, gente. Olha essa maquiagem. Olha o look. Dá votinha. Dá votinha. Olha aí, que coisa linda. Legal esse short, viu? Olha as unhas. Eu estou meando para olhar a minha mãe. É uma saia. Que linda. É uma saia, né? É. Muito bonita. Olha só quem já chegou. Chegou de novo a Fernanda. De novo. De novo. Então, eu voltei para ficar. Voltei para ficar. Agora eu voltei para ficar. A Valentina. Eu voltei. Voltei para ficar. Presentes, ó. Meu irmão é presente demais, viu? Melhor parte. Orlando ficou rico só com nossos presentes aí. Aí está ali o Daniel, a Sofia. Acabou de ser Feliz Natal. Tá todo mundo aqui, gente. Aqui a Ana chegou. É. Então, pai. Primeiro Natal com a gente, né, Ana? Coisa boa. Os Estados Unidos aqui com vocês. Coisa boa. Eu morava no noite. Olha, o Julio também. O Julio aqui todo no tipo aí. E é Feliz Natal, né? Agora é a minha noite, né? É. Agora é a minha noite. Agora é a minha noite. Agora vamos já já comer e eu vou mostrar para vocês. Gente, olha aqui. Esse aqui é o peru que a Ana trouxe. Peru. Esse aqui é a carne. Tu esquentou, amor? Esse aqui? Esquentei. Ai! Esquentou mesmo. Tá quente. Esquentou. Fui pegar, mano. Esse aqui é o... É a costela do... Do Adão. Do Adão. Do Adão, aqui. E esse aqui é o pernil da Erlânia. Pernil da Erlânia. Olha aqui o pessoal. Estou se servindo. Olha que é o último da fila, bora ver. Ele já comeu. Olha o último da fila, o Julio, rapaz. Gente, o Julio cortou a carne. Aí quando chegar lá vai ter que cortar. É muito injusto, cara. E o Daniel também. Tu cortou o Daniel? Eu tô... Ó, os dois que cortaram. Quando chegar lá vai ter que cortar pra eles. Parabéns, parabéns. Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? O Julio cortou isso aqui. E o... O Daniel cortou aquele do lá. A gente vai pegar os cortadinhos, viu? Já. Gente, tá na hora de abrir os presentes. Todo mundo abrindo os presentes. Eita, Erlânia! Olha, querido! O que você tá procurando, né? O que você tá procurando, né? A gente tá procurando a cor, se era o preto que você queria. E era o último do velho. O que você tá procurando, né? O que você tá procurando, né? Vitor! Ó! Ó, o Vitor! Olha, ele ganhou isso aí. Era uma bala. Olha, o Vitor! Pra família. Aê! Fem-me fan-pai! Aê, Vitor! Hã? Quem deu? Vitor! Oi? Vitor! Vitor! Ai, obrigada! Oh, rapaz! Acertou e foi muito! Obrigado! É muito bom essa! Acho que eu peguei um desse também! Quem foi estudar isso aí? Foi aqui! Foi aqui o seu! Tá escrito aí! Olha o de quem é isso aí! É o seu! É chocolate? Calma! Cuidado! Ela não sabe gente! Ela não compõe especialmente uma pessoa gente! Ai não! Foi o que eu fiz! Esse aqui é o que vocês daram pro céu! Ah legal! Aeee! Ai meu pé! Coisa linda! Dormir, que é o jeito que tu gosta, amor. Vou fumar aí todo mundo, gente, que é o que esse pessoal ganhou. Olha aí, que lindo. Olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, olha que assim tá. Valentina. E aí, gostou? Você gostou? Amei. Amei muito. Ah, e eu também achapou.